O Fórum Romano e o Palatino foram a área arqueológica mais importante de Roma. Afinal, por mais de um milênio, o Fórum Romano foi testemunha de importantes fatos históricos. Então, nas épocas da República e do Império, era neste lugar que a vida pública, religiosa, cultural e econômica dos romanos se desenvolvia. De acordo com historiadores, por volta dos anos 600 a.C., sim, você deu certo, Cérculo VI a.C., este local era um pântano, tinha muito lodo e água acumulada. Afim de melhorar as condições do local e da população, os romanos construíram a Cloaca Máxima, um sistema de esgoto que drenava essa água e a levava, juntamente com dejetos da cidade, para o rio Tibre, através de um único canal. Eles também construíram os primeiros aquedutos, levando água para toda a cidade. Com isso, todas as casas tinham água potável, bem como várias fontes distribuídas pela cidade. Algumas delas existem até hoje. Desse modo, Roma comprovava toda a sua grandeza. Sua população ficava limpa e permanecia superior a outros povos. Passamos pelo Arco de Tito, que inspirou a criação de vários arcos no mundo, como, por exemplo, o Arco do Triunfo em Paris. Com 15,4 metros de altura e 13,5 metros de largura, esse é o arco triunfal mais antigo ainda existente. A fim de homenagear o imperador Tito Flávio, o arco foi construído por volta de 82 d.C. por seu irmão, o imperador Domiciano Flávio. Por isso, nele há uma inscrição que significa O Senado e o povo romano dedicam este arco ao divino Tito Vespasiano Augusto, filho do divino Vespasiano. Nas colunas que restaram deste templo, ainda é possível ver a inscrição Senatus Populuski Romanus Incendio Consubtum Restituit. Traduzindo, fica mais ou menos assim. O Senado e o povo de Roma restauraram o que o fogo consumiu. Portanto, a parte que vemos hoje do Templo de Saturno é referente à sua terceira reconstrução, que se deu após o incêndio, em 283 d.C. A inscrição faz menção a este fato. Subimos um pouco mais e paramos num dos mirantes para apreciar a bela vista do fórum. Aliás, existem seis mirantes espalhados pelo local. Foi interessante olhar deste ponto, pois dali é possível ter uma noção de como eram as construções romanas de antigamente. Tudo tão grandioso. Olha, gente, surreal. Um pouco mais acima está o Monte Palatino, a mais antiga e mais central das sete colinas de Roma. Considerado o berço da capital italiana, porque, segundo a lenda, esse teria sido o local onde Rômulo matou Remo para obter o poder e governar sozinho Roma. O ideal é reservar umas três horas para conhecer o Fórum Romano e o Palatino. Assim, você pode explorar o local com bastante calma. Vale muito a pena conhecer este lugar. Como o nosso tempo estava meio curto, já saímos do Fórum Romano e fomos para o Coliseu.